O que é nosso tem valor O livro Cultura e Movimento é um livro, de uma certa forma, que representa uma dívida, uma dívida que eu tenho há oito anos com o campo cultural brasileiro. Eu fui secretária de Cultura do meu estado durante quatro anos, entre 2003 e 2006, e tive a sorte de ter como ministro da Cultura o ministro Gilberto Gil. Com o ministro Gilberto Gil nós tivemos uma experiência muito interessante de troca, de compartilhamento, de parcerias, de políticas públicas. E essa parceria também resultou em vários frutos que estão presentes no livro. Eu penso que o ministro da Cultura precisa ter uma visão ampliada das artes e uma visão cada vez mais ampla do conteúdo simbólico que ele traz em si. Porque, na verdade, nós estamos falando hoje de bens, de produtos e de serviços cujo conteúdo simbólico define, inclusive, o valor desses bens e desses serviços. O Brasil deveria ser um grande exportador desses bens e serviços culturais. E, em termos das artes, o Brasil tem uma riqueza e uma diversidade imensas que vão exatamente das artes tradicionais populares a uma riqueza da nossa música, da dança, do teatro, do circo. E todos esses setores são setores culturais e criativos. A questão é que, de uma certa forma, talvez a gente não tenha ainda uma compreensão de todas as dimensões que as artes carregam. Eu tenho que pensar, por exemplo, se a gente observa na pesquisa do Municipal de Cultura que foi produzida pelo IBGE. O que o Brasil tem como maior atividade cultural é a dança. O que isso significa? É que, na verdade, enquanto linguagem, a dança é importante. Mas ela também é importante quanto empreendimento. Ela também emprega uma cadeia produtiva. Existem elos envolvidos nesse processo. A dança pode ser compreendida do lugar da educação. E aí nós temos que ter uma formação para a dança. E nós precisamos saber que essa formação é fundamental, porque a dança precisa estar presente na escola. E ela é fundamental nos processos educativos. Nós temos áreas fundamentais que estão em franca expansão, mas que não têm apoio. A produção cultural é uma dessas áreas. O produtor cultural paga muito imposto. Ele paga um imposto que é um imposto terceirizado. Ele paga imposto sobre imposto. Nós temos desoneração tributária para carros, para linha branca, para geladeira e fogão. Mas por que nós não desoneramos o tributo dos produtores culturais brasileiros? Então, é esse o grande desafio de uma visão de uma cultura em movimento. Em movimento no sentido de movimento econômico, dinâmicas econômicas. O Brasil pode produzir mais riqueza. E nós sabemos que essa economia é informal no Brasil. Ela acontece nas favelas, ela acontece nas periferias das cidades, ela acontece no Brasil profundo. Nós precisamos ter números dados, fomento, apoio bancário, créditos orientados. Nós precisamos de uma nova educação para um novo trabalho. São muitos desafios que levam essa compreensão de que, quando a gente fala de movimento artístico, a gente fala de uma área muito pequena, mas quando a gente põe uma cultura em movimento no sentido orgânico, de que ela está ligada a qualquer projeto de desenvolvimento local, a gente muda o nosso olhar sobre a cultura e sobre as artes. E a gente dá para ela uma dimensão muito mais ampla.